Quando a gente recebe aqui o secretário de obras e serviços públicos de Lajado, o Fabiano Bergman, o Medonho. Claro que a gente vai aproveitar a presença dele aqui pra falar de algumas obras importantes que estão acontecendo também na cidade de Lajado, mas a pauta principal é a iluminação pública, porque volta e meia a gente recebe demandas aqui de pessoas que fazem o pedido e demora semanas, muitas vezes meses, e não acontece a troca da lâmpada. Então, vamos tentar entender como é que está essa situação. A gente sabe que as enchentes acabaram atrapalhando bastante nesse sentido. Como é que estão as coisas? Tudo bem, Fabiano Bergman? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Independente. Boa tarde ao estúdio aqui, todas as pessoas. Foi uma demanda bastante expressiva. Às cheias, muitas vezes a gente diz que não afeta a iluminação pública, né? Que nem eu estava falando antes, fora do ar aqui, só no bairro de São José, em 10 ruas ali, tivemos 56 pontos de iluminação pública com problema, depois das cheias, porque elas elevaram acima do ponto, onde é que tinha o reator, a fotocélula, a lâmpada, e afeta daí toda aquela carga. Então, a gente tocou só no São José, fazer uma vistoria geral, e 56 pontos só naquela região. Mas, Ricardo, assim, a gente vem dizendo da enchente, a virada de ano afetou, o pessoal do Obras também tinha férias nesse período. Tivemos um temporal agora, início de janeiro também. O temporal, hoje ainda, em algumas ruas, tu vê que as lâmpadas estão viradas para baixo, ou viradas lateral, enfim, a gente não conseguiu dar conta de tudo ainda. Quando nós tivemos um... o Cassiano estava de fiscal da iluminação pública, tinha uma empresa terceirizada, e hoje presta serviço em terceirizado, quando ele foi para o Departamento de Agricultura, esse contrato foi junto para lá, para atendimento. Então, tinha que passar e-mail para ele, e ele passava para a empresa terceirizada, e a empresa terceirizada respondia para ele, e ele respondia para o Obras. Então, se distanciou muito, e não se agilizou esse atendimento. O que a gente fez? A partir de dezembro, eu tive uma reunião com o Marcelo, com a Glaucia, eles entenderam que a iluminação pública teria que centralizar na Secretaria de Obras, e teria que ter uma pessoa que ficasse em frente ao computador, e recebia todos esses pedidos de ouvintes, de e-mail, dos protocolos digitais, que hoje é aberto, da atendimento da Câmara de Vereadores, dos vereadores que pedem também iluminação, e a gente teria que centralizar num ponto só. Então, a Marciela, hoje, ela é responsável por isso na Secretaria de Obras. A gente pegou de dezembro do ano passado, dia 19 de dezembro do ano passado, até hoje, que eu fiz o último levantamento, então foram feitos em torno de 2.200 pontos de iluminação. E quantos tem em aberto? Quantos pedidos tem, Fabiano? Hoje a gente passa de 400. Tinha 470 no dia de ontem, né? Hoje talvez tenha um pouco menos, mas 470, 460 ainda a gente tem em aberto. E assim, hoje eu tenho três equipes terceirizadas, que é tudo com caminhonete, que tem o suporte do cesto, né? Que tanto a luz baixa como a alta, a gente chama de baixa e alta, é o braço curto, né? E o braço extenso, que é a maior, que provavelmente sempre em vias é o braço longo, né? Que a escada do nosso eletricista, que tem duas equipes de escada, eles não alcançam. Então, a gente contratou três equipes hoje terceirizadas, o Agiluz, agora o Claudio voltou semana passada de férias, e duas equipes de escada. Então, em torno, hoje, a gente recebe 50, 60 pedidos de iluminação pública a dia, de transtornos. E a gente consegue atender hoje em torno de 26 a 32 pontos por equipe. Então, eu creio que mais um mês, um mês e pouquinho, a gente consegue dar a volta. No que estava atrasado. Porque 872 pontos que estavam atrasados, eu me surpreendi, porque muitas vezes é estrada ruim, é enchente, é ventaval, é as obras de pavimentação que a gente está, e eu não focava tanto na iluminação pública. Quando eu vi que a coisa estava muito sendo cobrada, tanto pelos vereadores, a rádio, a mídia, então a gente focou nisso e tentamos ajustar o quanto mais rápido possível para atender. E na semana passada, ainda a gente quer implementar agora, em torno de um mês, por aí vai dar, que vai ter um programa que o contribuinte vai poder acessar no site da prefeitura, bem simplesinho assim, de três pontos ali no seu próprio celular, ele vai ali, busca na internet, busca ali a prefeitura municipal, a ponto de iluminação público, o Agiluz. Eu acho ainda que não vai ser Agiluz, vai ser um Inova, alguma coisa, que ele vai ter três cliques, ele vai lá e bota por GPS o ponto do poste onde é que está, ou a casa onde é que está, que daí a gente já passa rapidamente. Consegue identificar mais fácil e mais rápido. Então, creio que isso vai ser bem revolucionante, a gente queria que fosse tudo LED, que a gente tinha encaminhado o processo anteriormente, mas não funcionou por enquanto, mas agora vamos dar um plus nessas condições da energia elétrica. Fabiano, quando tu fala em ponto, tu quer dizer ruas ou tu quer dizer bairros que vocês estão trabalhando? Por exemplo, quais os bairros que vocês estão agora neste momento? Hoje assim, hoje a gente está no Sangstovon, no Universitário e o Jardim do Cedro. O que acontece? Anteriormente a gente pegava por pontos, o contribuinte ligava, olha, no Jardim do Cedro tem uma lâmpada, tal, 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 rua. A gente anotava, passava para a equipe. Hoje o que está sendo feito? Está sendo feito um peneirão de todos os pontos que chega e a gente atende por bairro. A gente pega a equipe, olha, no bairro temos 12 pontos de iluminação. Então ele não faz a Jardim do Cedro, depois volta para o Sangstovon, depois vai para Carneiros, vai para conventos. Hoje ele atende o bairro em si. Pega no dia todos os pontos e vai no bairro e resolve aquela questão. Nós temos até algumas solicitações, né, Ricardo, aqui que chegou pelo ATS. A falta de iluminação no viaduto que dá acesso ao bairro São Cristóvão, na parte de baixo do viaduto e nas alças que faz o retorno para o centro. Que ali, próximo do Sansão, da Tritec, o ouvinte relata que ali tem falta de iluminação. E também na Benjamin Constant, no sentido centro-bairro, depois do presídio, até o posto faleiro. Que tem pontos que só a iluminação das empresas, da fachada das lojas, que iluminam a estrada, no caso, a calçada, enfim, que é a falta de lâmpada nessas proximidades ali do posto do bairro Montanha. Então esses dois relatos que chegaram de ouvintes. Ontem eu acho que através da rádio também, eles encaminharam alguma coisa sobre o viaduto da BR386, embaixo do viaduto da BR386, com a Pasqualine também. Coisa meio parecida. Então eu creio que, de repente, com as obras... É isso ali. Esse é um dos pontos que foi citado aqui. Sobre as... De repente, essas obras da BR, tem alguns postes que foram removidos e a iluminação não ficou ativa, né? Então a gente vai ter que fazer uma vistoria nesses pontos mesmo. Que nem a gente estava falando antes, o Ricardo me passou ontem pela noite, que é a Ponte de Ferro, e a Pasqualine estava também às escuras ali naquela região. Hoje de noite, a equipe terceirizada vai pegar da Avenida Amazonas até a Ponte de Ferro. Fazer uma vistoria geral do que tiver danificado, ou está com problema, ou piscando, a gente vai amanhã e já faz o reparo. Então quando a gente tem os bairros em dia, a gente consegue fazer as linhas de saída de ônibus, a entrada e saída da cidade, Benjamin Costã, Bentorosa, Beirario, a Pasqualine, para dar um plus, muitas vezes, o contribuinte, ah, não é perto da minha casa, mas ela está afetando ali, mas, ah, o meu vizinho vai pedir, né? Daí fica aquela questão, não pediu, o vizinho não pediu e a gente fica sem... Um fica esperando pelo outro e ninguém resolve. Então com esses levantamentos de noite, a gente faz o levantamento, aponta os pontos, e outro dia a gente faz um reparo geral daí nas avenidas. Porque eliminação pública é questão de segurança também, né, Medonho? E volta e meia, quando a gente fala com o prefeito aqui nas sextas-feiras pela manhã, chega muita demanda também nesse sentido. Quanto tempo em média vocês levam para atender, né? Por mais que se faça, olha, vai fazer tudo num bairro agora, depois no outro, então não é assim, a pessoa manda e logo vai lá se ver, não, vai esperar chegar a vez daquele bairro. Quanto tempo em média que leva? Hoje, assim, em torno de uns 10 dias, mais ou menos. Hoje, 10 a 15 dias, até quando a gente estava discutindo esses pontos de iluminação novo que a gente pode botar no programinha lá do telefone e apontar por GPS, né, via celular, nós estávamos falando que a empresa, eu queria que fosse abaixo dos 10 dias ainda. Eles pediram 10 a 15 dias para seu atendimento. Mas, Ricardo, eu penso assim, se a gente focar na iluminação pública, eu tendo uma empresa ou duas, empresa terceirizada que tenha duas equipes, fazendo uns 20, 25 a 30 pontos por dia, chegando a essa demanda de 50, 60 pontos por dia, mesmo nós atendendo os praças e parques, que nem foi o caso do Ney Aruda, a gente tem que fazer toda aquela questão da iluminação pública depois da enchente. Então, eu posso pegar o meu pessoal do Obras, que é conhecedor já dos parques, para deixar nos parques e praças e prédios, e eu posso pegar o terceirizado para fazer esse atendimento, porque daí eu tendo uma pessoa que está na frente do computador e já passa por e-mail ou passa via GPS para a equipe, vai adiantar o atendimento. Então, se ele está do lado, muitas vezes está uma lâmpada bem próxima, vai estar feito pelo pedido, olha no GPS, não, é essa rua aqui, não posso ficar. Está pertinho, já vai fácil. Então, creio que abaixo de 10 dias, ainda não sei quando, vou te dizer exatamente, Ricardo, quando a gente lançar esse sistema e ele funcionar, eu trago, assim, olha, pontualmente e a gente consegue atender em 5 dias, né? Mas, quanto mais rápido possível, eu acredito que em 5 dias, depois que estiver tudo normalizado, a gente consegue dar resposta a pouco contribuinte. E vai ter a resposta online também. E tu tem uma previsão para esse aplicativo, esse sistema no site já? É, a primeira reunião que a gente teve foi de ajustes, né? Semana passada teve mais uma reunião junto com a TI, antes era por GRP, né? Que é o sistema de gerenciamento do município. Eu acho que é muito burocrático para o contribuinte, tem que ser mais ágil, assim. Três cliques na tela, tu já tem a... Mais simples, mais acessível. Mais simples, é. Para o pessoal entender e o pessoal fazer também, né? Mas é o site da prefeitura? Qual é o site? Qual o caminho? É, vai ser um site da prefeitura, mas uma página... Um link ali dentro para... Um linkzinho. Tu clica no link, ela vai abrir três... Olha, no bairro tal, rua tal, nesse poste. E já chega para nós. E daí, como chega para nós lá com a Marciela, ela já vai estar registrada e já vai dar o retorno. Olha, teu ponto de iluminação pública foi feito e tal. Deu contribuinte e vai dar uma olhada. É, realmente foi atendido. E esse é o nosso objetivo agora. Porque a licitação não saiu ainda, né? É para revolucionar, né? A questão da iluminação. Não só a iluminação, mas outras condições aqui de lajeado. E aí o Tribunal de Contas do Estado pediu detalhamento e por isso esse edital dessa parceria público-privada precisa passar por alterações. Não foi liberado ainda, né? Tem a questão de todas as lâmpadas LED, criação de cinco usinas fotovoltaicas, conectividade na cidade e até se fala num prazo de 24 horas, né? Para substituir uma lâmpada queimada. Quer dizer, ali, pelo menos, é a previsão, né, Medonha? Sim. Mas isso ainda não tem novidades, né? Consegue na mesma. É. Isso está... O Zanata está cuidando, então ele está sempre no computador. O prefeito cobra muito a respeito desse projeto, né? Que a gente... Eu vou dizer, eu acho que um ano e seis meses, um ano e oito meses, a gente ficou secretário de obras, planejamento, projetos especiais, gabinete. Todo mundo ficou dando ideias para a gente aclopar tudo, né? Que a gente conseguia atender todas as demandas do município. E a resposta, ela demora para ser dada. Eu queria que isso já estivesse sendo implantado, né? A gente vê outras cidades que já foram implantadas, está funcionando muito bem e dá resultado, né? Praticamente na rua central da cidade, que já foi botado LED pela RGE, aquela vez, já deu resultado bacana. Então, assim, quanto mais rápido possível a gente puder liberar essa licitação, eu sei que vai ser uma revolução bastante grande para a nossa cidade em si. A gente falasse agora do centro da cidade. Volta e meia tem reclamações sobre os fios, né? Especialmente na Júlia de Castilhos, aí dá um temporal, aí tem problema de novo. Isso tem alguma solução? A gente já perguntou para o prefeito também, não sei se caberia a ti, né? Medoim, muitas vezes se fala que é com a concessionária, no caso RGE, mas é um emaranhado de fios que a gente tem no centro de Lajado. Não só na Júlia, na Bento, na Benjamim, na Pasqualina, especialmente essas quatro vias. Tem algum projeto, alguma mudança prevista nesse sentido? Ou vai continuar com um monte de cada vez mais fios e se coloca um novo fio porque não tem como passar no meio de outros cabos que já estão ali previstos? É. Foi uma reunião bastante pesada esse dia com o Ministério Público, com a RGSU e com a Sertel e os secretários e os prefeitos da região em si, né? Porque eles, a concessionária quer tirar o deles da reta e quer dizer que o município não faz a poda, que há galhos que vai, que cai por cima da arede, que torta a poste, enfim. Mas a gente vê visualmente, né, Ricardo, que a nossa cidade ela está cada vez mais tramada de fiação. E o que eu acho, pensando em Secretaria de Obras? Agora a gente vai ter um mega desafio para tratar o esgoto, saneamento básico, né? Então, essas ruas da cidade de Lajado, praticamente central, que nem a parte central do centro de Lajado, hidráulica, americano, florestal, moinhos, não tem, não tem pluvial. Tem ruas que não tem pluvial, vai ter que ser feito galerias e galerias grandes, eu acho, ainda pela parte central das ruas. Então, assim, para nós, visualmente, tirar essa poluição que cada vez vai aumentar mais que esse sistema de internet, botar subterrâneo, pelo menos o cabeamento. Aproveitar, já que vai fazer escavação para canalização pluvial, aproveitar e também ser por ali a questão dos fios, dos cabos de energia? Isso. Eu penso, sim, dessa forma, que a gente vai ter que pensar em galerias grandes ali de um e meio para dois, que um dia pode entrar com uma bobcat, com o pessoal desobstruir algumas passagens, né? E por que a gente não pensar em uma caixa individual para acabamento de, pelo menos, internet, né? Essa desfiação que hoje está contaminando os nossos postes cada vez mais. Se tu olhar na parte central da Pascoalina ali, tu bate com a cabeça nos tambores ali de coisa pendurada nos postes. E cada vez que dá um temporal, arrebenta os fios, aqueles continuam lá, só é colocado outros. Isso, isso que foi uma das grandes, quando a gente fez aquela ação ali do Poço Faleiro em direção ao viaduto ali da BR-386, foram três cargas de fio que a gente cortou e ninguém era dono. Nossa. Ninguém era dono, não tinha marcação, não dizia nem quem tinha ali. Depois que deu uma chacoalhada ali, alguns botaram a identificação ali, mas não tiraram o velho. Pendura um novo, lá é muito fácil eles passarem com um novo e o velho deixa lá, né? Até porque é a mão de obra que está e cada vez vai contaminando mais. Então, foi três cargas tiradas aquela vez que ninguém era dono e a gente removeu. Aproveitando a sua presença aqui, Fabiano Bergman, secretário de obras de Lajado, para falar de algumas obras que estão sendo realizadas. Dias atrás, a Gabriela foi lá acompanhar a primeira rótula, né? Das quatro que vão ser construídas aqui em Lajado. Como é que está a questão dessas rótulas? Hoje, Ricardo, eu estou bastante contente que eu até depois tenho que passar na Bento Rosa, que a gente está finalizando ali, a Bento Rosa, hoje é uma das oito ruas de recapeamento asfáltico que foi implantada agora quase três milhões, dois milhões e novecentos e alguma coisa para recapeamento, né? Começamos pela rua do hospital ali e está sendo finalizada. Então, hoje finaliza ali, a empresa Jovanela já se botou à disposição que quando finalizar ali ela vai fazer a pavimentação em cima do viaduto novo da BRF ali e ali no montanha chegamos agora na duplicação com a João Alberto Schmidt, que é aquela do Disma, na Avenida do Disma. Então, um lado foi feita escavação, até pegamos uma doutora dos duzentos milímetros da Corsã, ali deu um transtorno bem na rótula ali, então ali está seguindo agora com cautela a rótula. As escavações das laterais já foram feitas e agora vem o primeiro passo da primeira rótula ali a ser implantada. Então, queremos que essa semana conclua que lá uma parte já tem base para depois começar a compactação ali do orachão e botar a base para futuramente pavimentar. Segue o prazo de, se não me engano, metade do ano para as quatro estarem prontas as quatro rótulas rotatórias? É, se o tempo colaborar que nem assim a gente vai estar em cima. O Jackson hoje está de férias uns dias, é um engenheiro lá responsável pela fiscalização. Hoje eu falei com o Cris, o engenheiro responsável da Giovanella. Até, até assim, a gente é bom falar, eu fiquei sabendo por mídia que estava feio lá e o pessoal comeu, largou as viandas fora e botou uns tambores de água lá e o pessoal está de olho em cima. O pessoal está ajudando a fiscalizar. Até isso, eles me cobraram, disseram, poxa, está criando mosquito aqui nesses negócios. Estava relaxado. Já falei para o Cristiano, ele mandou a equipe e hoje tem um engenheiro ali, como é que é? O engenheiro deles ali está junto na obra e ele já se comprometeu de fazer a limpeza e ali tem que andar. Tem que andar, tem que fazer a primeira rótula, já fazer a pavimentação, já partir para a próxima e assim nas sequências quatro. Creio que antes do inverno a gente consiga entregar. E em relação a ERS-130? Ontem tínhamos essa mudança ali, já agora a obra acontecendo, não é mais possível atravessar quem vem de Santa Clara para ir para Carlos Porfírio do outro lado, atravessar ali, sair do lado da BRF, ir para a área central de Lajado, já tem que passar por baixo do viaduto. Como é que está essa obra? A gente falava muito com o Fornari, que acabou se aposentando agora da Prefeitura, mas acredito que o secretário de obras do Medonho vai saber nos posicionar sobre isso e até foi muito questionada os asfaltos que já foram colocados recentemente nessas vias laterais que já estão apresentando problemas. A qualidade desse asfalto está sendo adequada? Quem está cuidando agora é o Christian, que é o secretário do Fornari, que é Projetos Especiais, ele está acompanhando a obra semana passada, quando tem um tempinho eu passo por ali, e ele estava com o engenheiro responsável da Giovanela e ele acompanhando em loco junto e fazendo os testes de prova. Então eu não, sou leigo em falar, hoje não tenho engenharia, a responsável Mal Christian está analisando as laterais ali, eles abriram eu acho que uns 20 buracos assim, em sequência, para ver o teste de prova da base, se ela foi feita de acordo, para, por que, por que que abriu aqueles buracos ali. Então a gente, eu acredito que tirando agora o fluxo, fazendo a recapeamento em cima do viaduto, tirando o fluxo de veículos dali, vai se abrir aqueles pontos ali onde é que abriu aqueles buracos, aquelas crateras ali e vai ter que se avaliar se foi erro da base ou que forma que formou aquela situação. Eu não acompanhei direto ali, mas deixei mais por fornais, projetos especiais que partiu dali o projeto, então, não comento muito mal, acho que o Christian seria o cara responsável assim, entendedor, ele fez o projeto e está acompanhando em loco agora o por que ocasionou aquela situação. quem sai da BRF que é em direção a Venâncio Aires faz a volta por baixo do viaduto neste momento e quem vem de Santa Clara para fazer a volta, por exemplo, para vir para o lado de Lajeado tem que ir perto de Cruzeiro, por ali? Eu via o pessoal esse dia manobrando logo após a BRF ali, até foi no sábado de tarde que eu fui ali no Jardim do Cedro, perigoso estar ali, até quem puder evitar de fazer esse contorno ali, sabe, em frente da antiga Redmach, eu acho que era ali, eu vi quatro, cinco veículos assim, eu até não entendi por que estavam parados ali, porque não sabia, eram para fazer o retorno. Então vai um pouquinho adiante de ponte ali e faz o acesso do Jardim do Cedro, faz o recuo ali pela esquerda, que é mais seguro do que está se ariscando ali, vários motoristas estão se ariscando ali. Tá certo, e o Medonho deixa quando a função vai concorrer, né Medonho? Tá confirmado, né? Vai a vereador de novo. Sim, sim, nossa intuita é mais uma vez a vereador, né? Eu saio para meados de abril, maio, né? Vamos ver só as datas. Hoje a gente vai ter uma reunião com o diretório do partido e a intenção é deixar alinhada a secretaria ali para daí sair, então, vou ter que voltar ao cargo de funcionário público, né, ao vereador de máquina por três meses e daí fico na Câmara com o vereador e depois dos três meses aí eu saio, então só o vereador, não tem mais vínculo com a secretaria e nem com a função de funcionário. E a gente vai concorrer e vai pedir o apoio de novo da comunidade. Tá bom, Medonho, muito obrigado por atender aqui o nosso convite, um bom trabalho aí pela frente. Agradeço sempre a parceria de vocês aí por média da Independente, por média das mídias aí, a gente se coloca à disposição e também a comunidade quando precisar de alguma coisa chega até a secretaria de obras que a gente está disposto a atender. e aí Obrigado.